Olá, queridos! Aqui quem fala é a cantora Andréa Santos. Sou mãe, sou esposa, sou cantora, compositora, moro em Curitiba. Eu estou aqui iniciando pelo YouTube o meu canal. Eu espero que o meu louvor possa vir a abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família. Por isso, se inscreve, comenta, compartilha, ative as notificações para que você possa sempre ser o primeiro a receber os louvores que aqui serão colocados. Eu espero por você. Um grande abraço!